Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Re do canal da Re e no vídeo de hoje pessoal, como eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos eu estava afim de fazer um vaso só de aeônios então eu vou aproveitar para fazer isso hoje e compartilhar com vocês então eu vou mostrar um pouquinho mais de perto o que eu pretendo fazer, tá bom? então pessoal, eu tenho esse vaso aqui que eu já tinha retirado algumas plantas para colocar na floreira então ele acabou que ficou vago ele é um tamanho bom, como vocês podem ver aqui então eu pretendo plantar só de aeônio, como eu já mencionei para vocês esses vasinhos de cimento aqui que eu já tenho há bastante tempo tá vendo? Eles estão plantados, o aeônio aqui eles estavam lá na varanda de cima só que além da terra já estar muito velha, sem nutriente ele já está sem espaço, tá vendo? O tamanho da planta para esse vasinho bem pequenininho e esse daqui também pessoal, ele estava bem bonitinho mas pelo mesmo motivo de falta de nutriente da terra estar cansada ele está bem minguado, tá vendo? aí o que eu fiz? Eu peguei um galinho e plantei em terra nova e olha só que bonitinho que ele está olha a diferença desse para esse, olha só é gritante, tá vendo? Como um está bem bonitinho, viçoso e o outro está bem judiado então eu quero tirar esse daqui e plantar aqui nesse vaso que já está com terra um pouco mais nova já está adubada só que como ela é uma terra antiga pessoal e eu tive problemas com nematóides aqui em casa então eu vou fazer a medida aqui de prevenção que eu não sei se essa terra está contaminada ou não então eu estou usando esse produtinho aqui que é o Proverme, é muito bom eu já fiz nas minhas floreiras que estavam contaminadas com nematóides e comprovei que ele acabou com os vermes e assim as minhas suculentas começaram a ficar mais bonitas do que antes que elas estavam todas minguadas bem feinhas mesmo não conseguiam se desenvolver por causa que o verme estava atacando as suas raízes então o que eu faço? eu venho aqui e polvilho mesmo esse pozinho e agora eu vou misturar nessa terra para poder evitar se tiver verme aqui para que eles não ataquem as minhas plantas tá pessoal? então é um preventivo mesmo que eu não sei se está contaminado ou não mas para evitar eu já estou fazendo isso entendeu? e conforme eu for regando a parte de baixo vai recebendo esse Proverme também e se tiver verme mais lá para baixo ele também vai morrer tá vendo? então a terra aqui já está preparada agora eu vou arrancar os aeonios desses vazinhos né? cansados para poder plantar aqui nesse vaso novo aí eu vou pegar mais uma mudinha também do um aeonio aqui do vaso da mexerica eu vou mostrar para vocês então pessoal aqui ó tem só o toquinho tá vendo? mas tem essa mudinha então eu só vou destacar ela aqui ó tá vendo? tá até com raizinha já ó tá vendo a raizinha? então ela vai ganhar uma nova casinha e tá vendo aqui embaixo ó como ele fica grandão ó ele fica bem lindo e com as beiradas bem vermelhas então vai ficar show de bola ali no meu vaso de aeonio então aqui pessoal vamos começar o replante então como eu disse para vocês primeiro a muda de casinha vai ser esse que é um aeonio kiwi e ele tá bem feinho tá vendo? então eu vou tirar ele daqui ó saiu inteirinho tá vendo? ó olha como já tá cheio de raízes ó ele não tem mais para onde ir voltando aqui pessoal então eu já fiz toda a limpeza já verifiquei se tem alguma praga não tinha retirei as folhas mortas velhas retirei todas as raízes acabei cortando aqui porque tinha batatinha na raiz então tava contaminado com nematóide então arranquei toda a raiz pra agora ela ficar livre dessa praga e agora eu vou replantar vou colocar como ela é grandinha vou pôr ela lá no fundo pra ela ficar bem bonita aqui pessoal e aqui ela vai ter mais espaço pra poder crescer também então essa primeira suculenta já tá plantadinha agora vamos pra segunda que é esse daqui deve tá do mesmo jeito como ele tá bem ressecado com certeza vai sair o torrão inteirinho aqui ó até que quebrou ó mas tá do mesmo jeito então agora pessoal eu vou tirar toda essa terra fazer uma limpeza pra poder plantar ela aqui nesse vaso aqui eu já fiz o mesmo trabalho eu já retirei toda a terra cortei todas as raízes que também estavam contaminadas e agora eu vou plantar ele bem aqui ó pessoal pra ele virar uma arvorezinha mesmo dá um apertãozinho pra deixar a planta firme arruma a terrinha em volta e agora o nosso eônio já tem casinha nova tá vendo temos duas espécies e agora pessoal eu vou plantar também aquela mudinha que a gente destacou daquele outro eônio que eu mostrei pra vocês tá então eu vou plantar ele aqui ele fica bem grandão então ele também vai ter espaço aqui pra crescer e ficar bem bonito aí pessoal eu coloquei umas pedrinhas que eu só tinha um pouquinho mas até que tá bom deu pra dar uma preenchida aí no vaso e agora pra finalizar pessoal eu vou colocar um pouquinho do osmocote que eu falei pra vocês que é muito bom então eu já vou jogar aqui no vaso pra ajudar no desenvolvimento dessas plantinhas novas ele não queima a planta e conforme eu for molhando vai liberando um pouco desse adubo na terra e ajudando no desenvolvimento da planta é muito bom eu recomendo eu uso em todas as plantas aqui em casa eu comecei usando só nas orquídeas mas agora eu coloco em todas tá pessoal é muito bom e você fica de boa na adubação por 5 meses que é a duração dele tá então no caso é só você marcar na sua agenda ou na sua tabela de adubação pra não perder a data dos 5 meses porque depois é só fazer a aplicação novamente e esse é o resultado do plantio de hoje tá pessoal olha só aí logo logo eu espero fazer uma atualização pra vocês dessas plantas pra ver como que elas estão principalmente essa daqui né que tá mais debilitada tá mais mirradinha em vista daquela nova mudinha que eu fiz mas logo logo ela se recupera e eu espero que fique bem bonito mesmo esse vaso aqui e eu tô procurando também uma muda do castelo paivai que é outra eone muito lindo que eu tinha mas acabou que apodreceu e eu acabei ficando sem tá pessoal então agora quando eu achar uma mudinha eu vou ver se eu compro pra poder colocar aqui também mas então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê um joinha comentem se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau tchau